Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para um sistema de equações do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Esse sistema já está no ponto de ser resolvido pelo método da substituição. Por que, professor? Porque eu estou observando aqui que esta primeira equação diz que x é igual a 2y. Então, eu posso ir aqui nesta outra equação e substituir x por 2y. Vamos ver o que acontece quando a gente faz isso. Então, eu vou aqui e vou substituir x por 2y. Onde tem x, eu posso escrever 2y. Fico, então, com 2y mais y² igual a 35. Beleza! E agora, professor? Bom, agora nós vamos organizar os termos desta equação aqui para que ela fique na forma que a gente já conhece de equação polinomial do segundo grau. Veja só! Aqui nós temos uma adição de duas parcelas. Eu vou escrever y² primeiro, não tem problema. E, em seguida, eu vou adicionar aqui 2y. Beleza! Então, só o que eu fiz aqui foi alterar a ordem dessas parcelas. Agora, para que aqui do lado direito eu fique com zero, eu vou subtrair 35 unidades dos dois lados da equação. Do lado esquerdo, subtraindo 35, eu escrevo aqui, ó, menos 35. E do lado direito, 35 menos 35 é zero. Pronto! Então, essa equação aqui já está na forma que nós já conhecemos, ok? Então, vamos trabalhar agora para resolver essa equação aqui. Eu vou utilizar o método tradicional. Eu vou começar determinando os coeficientes associados a essa equação polinomial do segundo grau. Vai ser ela que vai nos permitir determinar os possíveis valores para y que vão gerar as soluções do sistema. Então, acompanhe. Normalmente, a gente utiliza o a para fazer referência ao coeficiente do termo que está aqui ao quadrado, né? No nosso caso, temos y². temos 1y². Então, a gente vai dizer que, neste caso, o a vale 1. b corresponde ao coeficiente do termo aqui, ó, que não está ao quadrado, né? Temos apenas y simples aqui. Então, b corresponde ao coeficiente dele, que é 2. Aqui está. E c corresponde ao termo independente. Então, temos aqui menos 35. Beleza! Vamos em frente. Nosso próximo passo vai ser determinar o valor do Δ, o discriminante associado a essa equação polinomial do segundo grau, bem aqui. A gente sabe que Δ é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Vamos ver como é que fica neste caso. O b vale 2. E como o b está ao quadrado aqui, eu vou escrever 2a². Em seguida, eu tenho esse menos 4 da fórmula. Ele multiplica o valor do a, que neste caso vale 1. E a gente vai multiplicar também pelo valor do c, que neste caso vale menos 35. E vamos em frente. Bem aqui, eu tenho 2², que é 4. É o mesmo que 2 vezes 2. Em seguida, eu tenho menos 4 vezes 1, que é menos 4 mesmo. Porém, a gente ainda vai multiplicar por esse menos 35, bem aqui. Ótimo! Vamos lá! Agora, deixa eu te dizer uma coisa. A prioridade aqui é da multiplicação. Então, esse 4 aqui vai só esperar bem aqui, beleza? E na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 4 vezes 35 é o mesmo que 120 mais 20, isto é, é 140. Se você precisar, verifique. E sendo assim, a gente vai poder dizer que o valor do Δ, neste caso, é 144, beleza? Como a gente já sabe o valor do Δ, nós podemos aplicar a famosa fórmula de Bhaskara para determinar os possíveis valores para o y. Vamos ver como é que fica neste caso. Vamos começar escrevendo o oposto do valor do b. Neste caso, o b é 2, o oposto de 2 é menos 2. A gente vai fazer uma vez a conta com mais, outra vez a conta com menos. Em seguida, eu escrevo a raiz quadrada do Δ. O Δ é 144. 144, a raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 144. No denominador, eu escrevo o dobro do valor do a. Como a é 1, bom, o dobro de 1 é 2. Ótimo, vamos em frente para a próxima etapa. Agora, vamos usar aqui um pouco de cálculo mental, ok? Menos 2 mais 12, repetindo, menos 2 mais 12 é 10, e 10 dividido por 2 é 5. Então, essa é uma possibilidade para o y. Agora, vamos fazer a continha com o menos aqui. Menos 2 menos 12, repetindo, menos 2 menos 12 é menos 14. E dividido por 2 dá menos 7. Pronto! Então, uma possibilidade é a gente ter o y igual a 5. Outra possibilidade é termos o y igual a menos 7. Isso significa que vamos ter também duas possibilidades para o x. Uma quando o y for 5, outra quando o y for menos 7. Acompanhe, uma delas eu vou chamar de x1 e a outra de x2, de maneira bem organizada. Quando o y for igual a 5, bom, aqui eu vou substituir e vou determinar o valor do x correspondente. Aqui eu tenho 2y, isto é, 2 vezes y. 2 vezes 5 é 10. Então, uma possibilidade para o x é ser 10 quando o y é 5. Agora, quando o y for menos 7, vejamos. Aqui eu tenho 2y, então é 2 vezes menos 7. 2 vezes menos 7, naturalmente, é menos 14. Ótimo! Então, quando o y é menos 7, o x é menos 14. E agora, nós já podemos escrever o conjunto solução. O conjunto solução aqui vai ser formado por dois pares ordenados. Veja só. Em um dos pares ordenados, eu vou colocar x igual a 10 e y igual a 5. Eu escrevo primeiro o valor do x, depois o valor do y. Beleza! E no outro par ordenado, eu vou colocar x igual a menos 14 e y igual a menos 7. Veja! Beleza! O que isso significa, professor? Veja, por exemplo, essa solução aqui. x igual a 10 e y igual a 5. Se a gente vier aqui e substituir o x e o y aqui e aqui, respectivamente, por 10 e 5, a gente vai ter duas igualdades verdadeiras. O mesmo acontece se a gente substituir o x por menos 14 e o y por menos 7 em cada uma dessas equações. A gente vai ter igualdades verdadeiras. Então, nós temos essas duas soluções, esses dois pares ordenados. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar este vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!